Eu vim aqui falar um pouquinho para as pessoas que falam aí do culto ao eixo livre, que não concordam. Eu respeito, sempre vou respeitar, mas eu falo assim, gente, todas as experiências que eu tenho aqui com a minha mãe, a Maria Padilha, o seu capa preto aqui, cara, não tem como falar que eles não são na nossa vida. São coisas que acontecem quando a gente entende quem eles são e o que eles fazem na nossa vida, ainda a gente não precisa de muito, tá? Eu tenho assentamentos aqui, porque eu trabalho com isso, tá? Mas uma pessoa normal que quer ter o seu guardião, tá? Por exemplo, comprar uma imagem, né? E consagrar e manter o culto a eles, tá? Quando eu digo culto, é a proximidade, tá? É trazer essa energia para você, não é ficar fazendo magia, não é ficar fazendo incorporação em casa, que tem que ter um preparo. Mas é inegável pessoas que eu atendo aqui, tá? Que vieram aí com Exus errados, dados por terreiros, tá? E a gente consegue identificar aqui que está com a vida toda travada e praticamente aí em uma semana a vida muda, tá? Por quê? Porque aí é dado o guardião certo, ela presta culto ao guardião certo, tá? Exu quando vem aqui, gente, a gente não é melhor que ninguém, tá? Mas Exu quando desce aqui, ele vem para trabalhar, ele não vem só para dançar e para beber e para fumar não, tá? Isso, para falar a verdade, é o que eles menos fazem, tá? Eles vêm aqui é para resolver o problema, tá? Para resolver o problema das pessoas, tá? Para pegar magias ruins que estão na vida das pessoas e reverter para que o campo dessa pessoa seja melhor, tá? Então eu continuo pregando sim, cultue os seus ancestrais, tá? Exu e Pombagira, além de ser Exu e Pombagira, eles são ancestrais, tá? Ancestrais pessoais de cada um, tá? Ninguém vai mandar, por exemplo, na minha padilha, tá? Existe uma falante de padilha, mas a padilha aqui que está comigo, de algum lugar da minha ancestralidade, ela veio para trabalhar comigo, não foi com outro, tá? Como o seu capa aqui também, tá? De algum lugar aí da ancestralidade da minha família espiritual, ele veio aqui para me resgatar e me ajudar, como ele me resgatou, tá? Das mãos de pessoas que estavam fazendo maldade. Então eu continuo falando e insistindo, tá gente? Guardião é família espiritual. Cultue o seu com responsabilidade. Eu tenho certeza que a vida de vocês vão mudar, tá? Eu prego isso até o final. Um beijo. Tamo junto.